Salve, Lironocos! Mais um SaladaCast no ar! E não é só mais um, é um melhor também, porque olha, eu fico muito lisonjeado quando a gente recebe e fica um metro do nosso corpo aqui, a pessoa que você ama. E hoje não é diferente. E nosso convidado de hoje é ator, empresário, jornalista, dublador e um dos maiores, se não é, e se não é o maior especialista em celebridades do Brasil. Ele trabalhava simplesmente ao lado de ninguém menos que Silvio Santos no programa Qual é a Música? E hoje continua no SBT com a filha do Silvio, Patrícia Bravanel. E foi um dos mais polêmicos na participação do programa A Fazenda. Dono de um dos canais que mais cresce no YouTube, especialista em cancela, nós vamos saber o que é esse cancela aí, ele é o polêmico mais querido que nós conhecemos. Cara, eu gosto muito dele, cara, eu conheço ele há tantos anos, mas eu sou apaixonado por ele. Olha, se eu tivesse dois, dava... Salada aquece de hoje, tem a honra de receber... Felipe Campos! Que gostoso! Obrigado por vir. Meu amigo, meu amor, fala Pedrão. Obrigado, obrigado pela tua presença. Imagina, querido. Que maravilha ter você aqui. Você é um fofo, sabe? E sabe que eu fico muito feliz que quando eu chego em casa, a minha família é muito do streaming, né? Meus filhos e tudo. E eu chegar a ver minha esposa... São inteligentes, né? Amam, amam. Amam demais. Eles não se lacram, não. E nem faz dancinha. Mas eu chegar em casa e ver a minha esposa vendo você na TV. assistindo você. A Rita, ela... Beijão, meu amor. Meu Deus, ela me encheu, né? Ela veio aqui, ficou com vergonha de ficar, voltou. Ela falou, eu tenho que dar um beijo nele. Cara, e eu tenho que te falar que eu te acompanho demais, de verdade. Eu tô te acompanhando. Seu canal, há pouco tempo atrás, eu tava com 72 mil inscritos. Agora pulou, já tá indo pra... E pulou pra 220 e poucos mil. Já tá em 220? Em 34 dias. Meu, você deu um salto assim... Em 34 dias. Inclusive, o próprio Google me ligou, o pessoal, a gerência, pedindo uma reunião comigo. Lá no próprio Google aqui no Brasil. Porque o gerente lá que me ligou, enfim, ele falou que ele queria entender qual que é a manobra que eu faço pro canal ter atingido um número de inscritos tão grande, orgânico, né? Porque eu não pago tráfego, nada. Já cedo uma hora, gasto bastante com equipe. Então, eu acho que a gente tem que entregar o melhor, né? E eles foram lá e me chamaram pra essa reunião que eles querem entender, na verdade, o que que é isso, sabe? Que eu tô fazendo, porque não para de chegar inscrito. É uma coisa fenomenal. Eu sou um cara muito vocacionado e eu sou muito de ir pra cima, sabe? Eu nunca tive medo, talvez, assim. Eu digo que eu tenho medos bobos, mas coragens absurdas, sabe? E eu acho que essa minha coragem, ela sempre tá muito linkada ao trabalho, né? Então, quando se fala de trabalho, aí, bichão, aí o negócio eu realmente coloco pra acontecer, sabe? Não dá pra brincar, né? E é engraçado que quando a gente faz com veracidade, com vontade, não esperando aparecer e nem ganhar dinheiro, parece que o resultado é maior ainda, né? Parece não, ele é maior, né? É, porque eu acho que a despretenção, ao mesmo tempo, ela te traz também, ela te traz um critério muito legal, porque você nunca deixa de focar no mais importante, que é o conteúdo, né? Porque quando você deixa, realmente, de tirar o pé do chão, vamos supor, e vai pra outros caminhos, enfim, estar numa pessoa soberba, enfim, eu acho que isso já começa meio que degringolar o trabalho e aí já não é mais o profissional, entendeu? Então, o profissional, eu acho que ele tem que ser sempre, né? Onde vai trabalhar é um tropeço, eu sempre digo isso, profissional, você é um profissional, você é profissional, vocês estão fazendo aqui, cada um com o seu trabalho também na emissora, mas onde vocês vão trabalhar é um tropeço, então isso nunca pode sair, eu acho que é da essência, realmente, do DNA do próprio profissional, né? Então, talvez seja essa também a fórmula. Eu não me coloco no papel de artista, não me coloco em nada, eu sempre quis que o meu trabalho, ele fosse recheado de credibilidade, sabe? E de verdade, assim, porque faz muito... Sou eu, entendeu? Em relação a tudo na minha vida. Eu sempre digo que comigo as pessoas sempre vão saber em que terreno que elas estão pisando, sempre, sempre, sempre. Porque você me conhece há anos, vai fazer 30 anos em 2027. E sempre vi todo mundo que eu encontro, quando você aparece, me lembro que eu me recordo quando você foi no programa, lá do Ratinho, e eu olhei a gente nos bastidores, todo mundo te elogiando, todo mundo elogiando. Então é tão gostoso falar que, sabe, que você é da pessoa que você gosta, os outros também gostam. E você me recorda muito o meu filho, quando você era menorzinho, você quer aquele cabelinho liso, e lembrava muito o Alessandro, meu filho, tinha aquele cabelinho também, tá assim como você, né? É. Mas todas as pessoas que vêm aqui, tem inúmeras perguntas pra fazerem, e o normal de todos é saber da tua vida profissional, a gente já sabe. Mas a gente quer saber da vida pessoal. Quem é o Felipe Campos? Ah, então, querido, é o seguinte, eu prefiro até falar assim, quem é o Luiz Felipe, né? Porque eu sou Luiz Felipe de Campos Mundina. De Campos. É, eu acho que o Luiz Felipe é um cara muito, mas muito tranquilo, assim, em relação a tudo na vida. Sou um cara muito família, muito caseiro, extremamente caseiro, não sou de ir pra balada, eu recebo convite de segunda a segunda, mas eu não saio da minha casa. Eu só vou em festa de quem eu gosto, seja na favela, seja num maior alto escalão, realmente de uma posição social. Se eu gostar da pessoa, eu vou estar lá. Mamãe, papai vivos? Minha mãe faleceu, infelizmente. Você teve o prazer de conhecê-la, né? Minha mãe faleceu em 2013. Ela faleceu em 2013. Minha mãe foi vítima de um infarto fulminante, assim, uma semana antes do Natal, no dia 18 de dezembro de 2013. Ela tava ótima, nós tínhamos acabado de chegar de uma... de fazer compras pro Natal, porque nós fomos pra chácara. Quando ela chegou na chácara, ela sentou, falou pro meu pai, pega um copo d'água pra mim e um remédio pro estômago, que eu tô com um pouco de enjoo, né? Foi o tempo de meu pai ir até a cozinha e só ouviu, assim, buf, quando chegou minha mãe, já tava morta, já tava no chão. E foi assim, no dia 19 de dezembro, a gente sepultando a nossa mãe. Você imagina o Natal que nós tivemos, né? Meu Deus. E aí, quando você entende, assim, que aí é o Luiz Felipe, né? Que é aquele cara que sofre, que passa por absolutamente tudo, porque lidar com a perda da minha mãe até hoje, eu não aprendi. E eu também não sei se eu quero aprender também, né? É, todo esse jeito. Porque eu não sei se eu quero aprender também. Porque todo mundo diz assim, ai, vai passar, vai passar, né? Eu não sei até que ponto isso tem que passar. Obviamente que isso tem que amenizar, né? Mas o sofrimento, ele nunca acaba. Nunca, nunca ele vai acabar. Você se distrai, você vai fazendo outras coisas, mas você se torna um outro ser humano. Mas, em alguns aspectos, isso é muito positivo. Em outros, é muito negativo. Porque a gente se sente órfão. Principalmente quando é mãe. Porque eu acho que mãe é um laço muito afetivo. Mãe é um laço que você realmente leva pra outras histórias, pra outra vida, pra outro patamar, né? Não que o pai não seja, mas a gente é acostumado mais com a mãe, né? O pai vai pra rua, vai prover, o pai vai trazer o sustento pra dentro de casa. A mãe não. A mãe é aquela que fica ali, educa e faz, e chama atenção, e briga, e brinca, e faz tudo. Então, eu acho que quando você perde mãe, que é esse elo realmente muito complicado, eu acho que vem um sentimento de orfanato mesmo, sabe? Eu sou assim com a minha avó, sabia? É mesmo? A minha avó era duas mães. E às vezes eu vou fazer um negócio e eu falo com ela quase todo dia. Eu falo, avó, me ajuda. Sabe quando você tá pedindo pro anjo da guarda? Eu fico falando com ela o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo. É, eu na verdade, assim, eu não tenho o hábito, assim, de conversar, enfim, essas coisas. Mas eu tenho ela muito presente, né? Então eu tenho uma foto que eu coloquei em casa, eu deixei justamente perto da passagem, assim, quando eu saio pra ir pra rua, né? Então, todo dia que eu vou sair de casa, eu só falo o seguinte, mãe, me acompanha. Sabe? Porque eu sei que ali é uma forma, talvez, de você pedir a bênção, sei lá, alguma coisa do gênero, né? E aí foi isso, daí estão essas histórias. Mas o Luiz Felipe, ele é um cara extremamente tranquilo, caseiro. Tem irmãos? Tenho, tenho um irmão, que é a grande paixão da minha vida também. Que é um cara que, sem dúvida, eu conheço muita gente boa, mas conheço muita gente filha da puta, né? De monte, né? De monte, é. De monte. Os filhas da puta a gente finge que a gente não conhece, passa batido, entendeu? Eu, às vezes, não, eu já mandei muita gente, né? As favas, já mandei muita gente a merda, e mando mesmo, não tenho compromisso com ninguém, né? Até porque quem fala o que quer, o que não quer, né? Exatamente. Então, assim, e o meu irmão, ele é um cara que, ele, ele, eu já vi um cara, eu já vi gente boa, assim. Mas você imagina um cara completamente desprovido de qualquer maldade, cara. De qualquer maldade que você possa imaginar, assim. Que eu falo, tá, pelo amor de Deus, né? Sabe, vamos colocar um pouco uma verruga nesse coração, um pelo, sabe? Alguma coisa. Porque tu, sabe aquele cara que ele vê bondade em tudo? Tudo pra ele tem o lado B, tudo pra ele tem... A Rita é assim, isso me irrita, eu falo pra ela. É, não é, tem gente que é assim, né? E é dele, é da índole dele, sabe? Você vê, às vezes, que ele tá, e é um puta cientista político, mas um puta, que não deveria ser, inclusive, né? Mas é um grande cara, assim. E que eu fico olhando pra ele, eu falo assim, eu não sei. As pessoas conseguem te passar a perna, assim, brincando, assim, entendeu? Eu acho que você tem que ficar mais atento, mas é dele, não adianta a gente falar, entendeu? Mas é esse cara. Aí sou casado há 10 anos, né, com o Cláudio, que é um arquiteto também, um cara incrível. Já há 10 anos? Incrível, incrível, assim, também. Eu acho que foi um dos grandes encontros que eu tive na minha vida, assim, foi com o Cláudio. E é por isso que talvez eu não goste de sair tanto, porque eu gosto de ficar na minha casa com o meu companheiro, sabe? É uma pessoa que me faz bem. Ele é caseiro também? Ele é caseiro. Eu gosto de ficar em casa. Ele é caseiro, a gente super se entende, assim, sabe? Tipo, e não é aquela coisa cansativa de, ai, puta, ai, que saco, sabe? Não. Vamos fazer, vamos fazer juntos. Vamos... É gostoso estar com ele, sabe? Então, isso me traz um outro sabor também pra dentro da minha própria casa, né? Então, a minha casa, todo mundo que chega em casa fala assim, aqui tem ar de família, né? E tem mesmo, assim, porque a minha casa, se você chegar na minha casa, parece que mora eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, a mãe do Cláudio, o pai do Cláudio, parece que mora todo mundo, porque minha casa funciona como uma casa de família, sabe? Funciona realmente como se morassem... como se uma família morasse lá. Uma família grande, não só dois homens, mas uma família, porque a minha casa tem que funcionar assim, porque senão parece que eu não estou em casa, né? Então, eu gosto de tudo que tem ao ar realmente de casa, né? Essa coisa libertária, essa coisa muito de... é... é... libertária mesmo, sabe? Às vezes isso me incomoda um pouco. Então, a minha casa é o meu altar, assim, minha relação, ela é realmente muito blindada em tudo, assim. Você é um cara bem família mesmo, assim. Muito, muito. E eu entendo isso, eu amo ficar em casa. É legal isso, é legal. Eu gosto de ficar pintando a parede, arrumando as coisas. Ah, eu adoro, adoro. E como que... tem alguém da tua família que é da área, que também faz jornalismo? Como é que você entenda isso? Para você ter uma ideia, a minha família é toda médica. Todos médicos, todos, todos médicos. Todas as especialidades que você precisar, na minha família tem. Tanto de tios, primos, enfim, tudo. Mas Santos de Casa não faz milagre, eu tenho o meu. A gente nunca vai, né? Doutor Marcelo Sampaio, né? Minha família já me conhece. Por dentro, não precisa me conhecer. Está tudo ótimo. E nunca ninguém, não veio ninguém da comunicação. Não tem ninguém de comunicação na minha família. E todos são extremamente intelectuals. E isso me incomodava um pouco, né? Essa história. Não que você não possa ser intelectual em outras áreas, né? Claro. Mas isso me incomodava muito, assim, sabe? Tipo a porra da hipotenusa, que a gente não usa para mais nada, né? Você aprendeu na escola, quase bombou por causa disso. Eu falava isso. Não é? Que porra é essa? O que você usa? A hipotenusa para quê hoje? Para nada, né? Então, assim, eu acho que é muito legal. Eu sempre fui um cara, eu estudei nos melhores colégios de São Paulo. Sempre tive muito preparo para a minha vida, né? Mas eu sempre me popularizei demais. Eu sempre quis falar a língua do povo. Eu sempre quis ter acesso às pessoas, entendeu? Sabe? Nunca me distanciar diante daquele porque ele é médico, ou porque ele é juiz, ou porque ele é isso, ou porque ele é aquilo. Entendeu? Nunca, nunca. Mas era seu sonho fazer televisão? O meu sonho, na verdade, é quando eu era mais jovem, né? Eu fui fazer teatro. Eu comecei muito numas de começar, vamos dizer, escolher o que eu queria fazer, né? Medicina, eu já sabia que não era o grande barato, ou talvez era, mas não naquele momento, né? Até porque se eu fosse médico, eu já sabia o que eu ia ser. Ou eu ia ser psiquiatra, ou ia ser legista. Caramba! Psiquiatra, você dá um remedinho, pronto. A pessoa já fica em ordem. Legista, vocês sabem, né? Ninguém reclama. Se errar, tá tudo certo, entendeu? Então, assim, eu não gosto de injeção de saco. O meu filho é necropsista. É mesmo? Que legal! Eu não acho muito legal. Eu não tenho coragem. Mas você sabe que eu, até inclusive, eu tava conversando com o Cláudio essa semana, eu morro de vontade de abrir uma clínica de tanotopraxia. Sério? Sim! Morro de vontade. Não ser eu tanotopraxista. Mas... Que legal! De eu ter esse negócio também. Caramba! Porque, bicho, todo mundo morre todo dia. Que coisa melhor é padaria e funerária. É. Isso é verdade. Não é? O papel higiênico. Todo mundo compra pão e todo mundo morre, né? Então, ou seja, eu tenho muita vontade de fazer isso. Tanto que eu já tô mexendo, até mexendo meus pauzinhos ali. Que legal! É, porque eu sei que é uma máfia horrorosa, né? É, difícil. Então, assim... Mas eu tenho muita vontade, sabe? De lidar com isso. Porque eu não tenho medo da morte. É engraçado isso, né? Eu não tenho... Eu sou muito desapegado em relação a tudo, sabe? Em relação à vida, em relação a material, em relação a absolutamente tudo. Assim, eu sou muito desapegado. Só tem uma coisa que eu me apego demais, assim. É no meu companheiro e no meu trabalho. E no meu irmão também, entendeu? Mas o restante, bicho, o restante pra mim... Dane-se! Eu não sou apegado, sabe? Eu sou um carinhoso e desapegado, como diz o Cláudio. Sabe? Porque a gente não gera expectativas, né? Porque quando você gera muita expectativa, eu acho que você se frustra demais. Ah, caramba! Porque você espera do outro aquilo que talvez ele não tenha pra te oferecer. E tá tudo certo também. Então, quando eu aprendi a ser mais carinhoso e mais desapegado, eu parei de sofrer. Você tem facilidade de perdoar? Depende. O que signos é? Ares. Que eu sou pertinho de você. É. Você é 17 de fevereiro, não é? É. Eu sou aquariano. Eu sou aquariano. Eu sou aquariano. E o aquariano, eu acho que ele tem uma coisa... Eu sou seu amigo. Eu vou ser seu amigo sempre. Eu vou pegar você, vou sair de mão dada com você. Que ninguém... Um estádio pode te odiar. Mas se eu gostar de você, eu vou sair de mão dada com você. Abaixo de vaia. Mas eu saio de mão dada com você. Pouco me importa o que os outros pensam, o que eles... Da forma como eles agem. O que importa pra mim é o que eu sinto. Eu não pego raiva da pessoa. Mas se a pessoa faz alguma coisa... Tem uma coisa, assim, que eu trago muito o Cláudio, justamente pra entrevista. Porque é um cara que vive comigo e ele me fala muito, né? Ele fala pra mim, eu queria ter essa destreza que você tem. Porque eu viro a página. Eu viro a página e pra mim é como se a pessoa nunca tivesse existido. Caramba. É uma coisa absurda. Eu acho que eu nem viro a página, eu arranco a página do caderno, sabe? É como se a pessoa nunca tivesse existido na minha vida, assim. Meu Deus. Eu pego... Pra mim, acabou, assim. Eu chego, às vezes, a esquecer o nome da pessoa. Eu também, eu esqueço o nome. Eu vejo... Aí todo mundo fala, você passa, nem cumprimenta. Mas é porque eu não vi. Sabe, assim? E isso faz bem pra gente, até. Eu não vi. É como se a pessoa nunca tivesse existido, assim, sabe? Não fica se remoendo. Não, de jeito nenhum. Porque eu acho assim, quando a pessoa, ela apronta com você, ou você traz pra perto, ela apronta com você, ou ela apronta com você, é porque no inconsciente dela, ela nunca quis ficar perto de você. Verdade. Né? É verdade. Então, se ela já tá aprontando, é porque realmente é pra você tirar. Então, por que que você vai insistir, se você já sinalizou? Né? Então, já tira de uma vez. É tipo mandar mensagem, fica dois dias, não responde. Ah, eu já deleto. É a melhor coisa. Melhor não ficar frustrando com isso. No dia até seguro, porque a pessoa pode estar trabalhando, que nem a gente, né? Deve ter um tempão pra responder. Vou responder lá por meia-noite. Mas passa o dia seguinte, a pessoa não respondeu, eu já... Já era, eu bloqueio mesmo. E às vezes a pessoa me liga pra mim, a esposa fala, o Irã me bloqueou, eu falo, pô, que desinferno, eu não sou importante pra você. Tá certo. Você não vem de família rica. Aham. Vem? Não, eu não venho de família rica. Eu venho de uma família que sempre trabalhou muito, né? Então, assim, meu pai sempre trabalhou muito. Nós tivemos uma situação muito boa até 1992, quando chegou o Plano Collor, né? Então, todos os colégios que eu estudei até o Plano Collor eram, tipo, os melhores, assim. Nós tínhamos uma vida muito boa, classe média alta. Mas, quando chega o Plano Collor, perde tudo realmente. A gente muda de cidade, vai morar em Campo Limpo Paulista, que é uma cidade perto de um diaí. Porque foi a única coisa que sobrou, foi uma chácara que nós tínhamos, né? Então, nós fomos morar lá. Justamente por causa da situação. Mas eu não venho de família rica, não. Eu venho de família, assim, que... Eu não gosto nem de falar do Plano Collor, você sabe disso. Eu nem, eu nem, eu nem, eu não... Eu sempre vim, e eu sempre tive um pai. Meu pai, ele sempre foi muito empreendedor, sabe? Meu pai era daqueles caras, meu pai chegou... Meu pai é do sertão de Goiás, pra você ter uma ideia. Chegou no Rio de Janeiro, em 1961, praticamente num caminhão de pau de arara, assim, sabe? De boia fria, pra trabalhar. E meu pai, ele sempre foi um cara muito visionário. E ali, ele criou aquele limãozinho de praia. Você lembra daquele limãozinho de praia? Que é aquele pessoal que passa com... Vendendo limãozinho na praia. Que é com aquele barrilzinho, sabe? Puta vida, isso é antigo. Nossa. Meu pai um dia tava lá, deu vontade... Como é que você lembra disso? Pois é, porque meu pai... Não, meu pai conta. Ele, mas eu não tenho idade pra isso. Mas o... É do meu tempo. O limãozinho de praia, não. Outro dia eu tava lá no Rio, no Rio tem, viu? Tem isso. Tem, eu tava no Rio umas duas semanas atrás, tava lá em Ipanema, passou, cara. Como é que chama lá? É porradinha, né? Não, é limãozinho mesmo. É limãozinho. Tem chá, é. Tem chá e limão, é. E aí o que aconteceu? Aí meu pai tava lá, ele falou que ele só via passar bebida, sabe? Cerveja. E falou, nossa, me deu vontade de tomar uma limonada, sabe? Não tem uma limonada por aqui, sabe? E ali, ele... O que que ele fez? Ele desenhou aquele barril com uma serpentina dentro. Foi atrás de como ia produzir aquilo. Descobriu quem é, quem poderia ajudar e desenvolveram. Aí ele chegou pro cara, pegou e falou assim, olha, você entra comigo? A gente, a princípio, a gente monta 30. E vamos colocar os caras pra trabalhar. Quem vender, a gente dá 50% dos vendedores. E eu te dou 50% do faturamento. Aí o cara falou, esse cara... Bom, em três meses, meu pai tinha mais de 200 caras na rua vendendo pra ir na praia. Caramba! Foi uma casa... Aí meu pai cresceu, enfim, vendendo limãozinho. Montou uma outra história, ela também lá no Rio de Janeiro. E aí meu pai veio embora pra São Paulo. Veio embora pra São Paulo, conheceu minha mãe aqui, porque minha mãe tava, inclusive, cuidando do padrinho dela, aqui na Beneficência Portuguesa. E ele conheceu minha mãe, porque meu pai montou o limãozinho, mas nesse meio tempo, meu pai foi fazer um curso. Porque ele falou, eu não posso também, só depender disso. O que eu vou fazer? Aí ele foi fazer um curso de enfermagem, de assistente de enfermagem. E aí o que aconteceu? Aí ele veio pra São Paulo. Quando ele chegou em São Paulo, o Hilton Hotel contratou meu pai pra ser o enfermeiro do hotel. Que legal! Que, por sinal, meu pai chama Hilton também. Mas pra ser o enfermeiro do hotel. E meu pai ficou lá. Só que quando... E meu pai cuidava ali dos hóspedes e tal. E uma vez, um dos hóspedes foi o padrinho da minha mãe. E eles ficaram muito próximos, né? O seu Alberto e meu pai. Porque meu pai é um cara muito conversador e tal, enfim. E quando o seu Alberto ficou doente, ele pediu que o meu pai fosse o enfermeiro dele, na Beneficência Portuguesa. E aí ele cuidou... Minha mãe, como eu ia dormir todos os dias com o padrinho dela, aí eles se conheceram, se casaram, enfim. Aí veio eu, meu irmão, enfim. É dinastia. É dinastia. Legal! Tem uma história... Eu não sei se é verdade isso. que você entrou no SBT por acaso. Foi. Como é que foi isso? Foi uma coisa muito louca, assim. Porque eu estava... Eu trabalhava, pra você ter uma ideia, eu estava fazendo teatro. E eu trabalhava numa loja, eu vendia CD. É muito louco isso, né? Porque eu... Eu sempre quis me desvencilhar mesmo dessa coisa da família. Mesmo eu sendo família, sabe? E eu sempre tive vontade de ter as coisas, de fazer as coisas, sabe? Então, eu nunca tive paciência de pedir nada pros outros. Então, o que aconteceu? Eu estava terminando o curso de teatro e eu estava na loja. Nisso entrou uma moça. Inclusive, encontrei ela outro dia no SBT, chamada Emilage. que é que leva caravana, leva o pessoal lá pro SBT. Aí, ela pegou e falou assim... Eu estou abrindo uma agência de modelo. E eu imagino aí, eu estou com 50 anos, mas você imagina 25 anos atrás, né? 30 anos atrás. Aí, estava com cabelão. Cabelão e tal. Ela falou... Você não quer fazer... Porque pra eu entrar no SBT, eu preciso de contingente. Eu preciso ter um número, né? De modelos pra elenco, né? Você não quer entrar... Eu falei, vai te ajudar muito? Ela falou, vai. Eu falei, então tá, eu vou. Aí, eu fui. Beleza, passou. Enfim, ela conseguiu entrar no SBT. Tá. Eis que eu estou lá vendendo, trabalhando e tal. Eis quem chega. Aí, Emilage de novo na loja. Felipe, eu estou precisando muito de você. Eu falei, por quê? Ela falou, o Silvio Santos vai voltar com um programa chamado Qual é a Música? E ele tinha um dublador que chamava Pablo. Não sei se você lembra. E eles estão procurando esse personagem, esse dublador. Você não precisa aceitar. Você não precisa aceitar. E teu cabelinho era igual, né? Você não precisa aceitar, mas você pode fazer o teste. Aí, eu falei, Aime, poxa, eu vou ter que faltar aqui no trabalho, tal, não sei o quê. Ela, por mim, Felipe, por favor, me ajuda, tal. Falei, tá bom, eu vou, vai. Aí, eu fui lá fazer o teste. Quando eu chego pra fazer o teste, tinha um garotinho com 17 anos. Na hora que eu cheguei, ele pegou e falou assim, Ah, desculpa, desculpa, acabou o teste, não tem mais teste. E eu tô indo almoçar, se você quiser, eu vou voltar às três horas da tarde, você espera. Isso era uma hora. Beleza. Adivinha quem é esse cara? A Cobra Judite. O Marquinhos. Sério? É. Era o Marquinhos? Era o Marquinhos. Aí, o Marquinhos pegou, falou, tô indo almoçar, não sei o quê, papapá. Se você quiser, você espera. Aí, eu falei, ah, eu não acredito. Aí, ele pegou, olhou pra mim e falou assim, não, não, melhor. Vamos fazer o teste agora, vai. Mas, assim, dez minutos eu tenho no máximo pra fazer o teste com você, beleza. Aí, ele pôs o som lá e falou, faz aí o teu número. Aí, fiz meu número. Ele falou, bicho, faz de novo. Aí, eu falei, faz. Aí, enfim. Aí, ele falou assim pra mim, você pode ir pra Ianguera agora comigo? Aí, ligou pro Luiz Bento e falou assim, a gente já achou o dublador. Porra. A gente já achou o dublador. Aí, eu cheguei no SBT, mas não era que tinha achado o dublador. Era porque eu ia entrar num concurso que ia ser dentro do programa do Ratinho pra escolher o dublador. O povo ia escolher o dublador. Só que eu concorri com 700 candidatos. Veio gente do Brasil inteiro. Mas era um monte de bicha, 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 bicha. Sabe? Estudaram assim, viado, 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 viado. Aí, eu falei, ia lá no meio. Aí, eu peguei e falei assim, não, tudo bem. E todos os dias, era eliminatório. Todos os dias, eliminatório. Todos os dias, eliminatório. Foram quatro... Não, foram... Foi um mês, é. Foi um mês, assim. Foram quatro semanas. Diário, assim. Era uma loucura. Porque o Ratinho dava 40 pontos de audiência. Era uma loucura. Era absurdo, né? Isso foi em 98. Era demais. 40, 36 pontos. Era um... Era um forfé, assim. E aí, na final, aí foi quando eles... O público me escolheu. E fiquei lá com o Silvio durante oito anos. A Ellen? E a Ellen Rocha também. E a Ellen Rocha fazia a mulher, né? Eu lembro. Você foi, quer dizer, sem querer. Você nem queria ter feito o teste. Eu nem queria. Mas é que salário de televisão, naquela época, era muito bom, né? Era bom. Naquela época, era muito legal. Quando tinha artes. Você tá falando? Hã? Na época da arte? Não. Hoje, salários de televisão não são mais estratosféricos como eram antigamente. Antigamente eram... Antigamente eram legal. Mas eu ganhava, por exemplo, pra ir trabalhar com o Silvio, que você sabia que às vezes ele ia viajar. Ficava dois meses fora e a gente ficava dois meses coçando também, né? Caramba. Então, ou seja, eu ganhava em dinheiro de hoje um salário pra um cara de 21 anos, eu ganhava na base de 15 mil reais por mês. Caramba. Era o que eu ganhava 5 mil reais na época. Caramba. Era o quê? 15 mil reais hoje. Acho que até mais. É. Era uma coisa assim... Um belo salário. Era 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 um belo salário. E artista, celebridade mesmo ali. Era. Tipo... Caramba. E você ainda trabalhava do lado do Silvio. E aí eu sempre digo que eu entrei na televisão pela porta da frente, né? É. E graças a Deus eu entrei pela porta da frente. Puta merda. Foi a primeira vez que apareceu na TV. Foi com o Silvio. Que honra, hein? Que honra, hein? Foi com o Silvio. Que coisa chata. Que é muito louco. Inclusive, até eu não consigo nunca, né? Eu acho que foi uma coisa minha. Talvez eu acho que até uma forma de defesa mesmo. Eu não consigo achar que o Silvio Santos saiu, partiu assim, sabe? Eu sempre digo o seguinte, eu sempre lido da seguinte forma, ele saiu de cena, sabe? É. Pronto. É isso. Pra mim é isso. O Silvio saiu de cena, ponto. Eu não consigo usar porque o Silvio morreu, vamos dizer assim. Conta alguma coisa engraçada daquela época, assim, algo... Que mico. Você já passou mico fazendo... Vastidores ali com o Silvio. Fazendo... É engraçado porque o Silvio, né? Ele tem uma coisa. Eu nunca gosto de falar... Eu falo da minha mãe, eu falo no presente. Eu falo de quem eu amo de verdade, ou que eu gosto de verdade. Eu sempre vou falar no presente, mesmo que a pessoa tenha morrido. Pra quem eu não gosto, eu ainda sou capaz de jogar uma pá de cal. Quando ele era vivo, a gente fala. Quando ele era vivo. O Silvio, ele tem uma coisa que é engraçada, né? Porque ele não te ensina absolutamente nada. Nada. Ele não chega pra você e diz assim. Você vai por isso, faz assim, não. Se você tem o mínimo de destreza olhando ele fazer, você vai pegando ali algumas coisas. Enfim, vai tendo essas experiências, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção foi num dia que eu cheguei. E foram dois episódios, dois ou três episódios. O Silvio tinha uma mania de contar uma piada pro auditório. Ele sempre chegava antes pra fazer o esquenta, né? Aí ele contava a piada pro auditório e o auditório ria. Que era da mala no banco. Eu deixo a mala no banco e eu não ponho a mala no banco e eu não deixo a mala. Você já ouviu essa? Já, já, né? Ele contava essa do passarinho. É, e do passarinho, é. Aí eu achava aquilo tão... Quer contar essa piada dele? Conta essa piada dele. Qual do passarinho que é? Conta da mala pro pessoal saber. Então, da mala eu não lembro muito, assim. Eu só sei que o cara foi lá, foi cantar. Aí depois eu não deixo a mala no banco e eu não deixo a mala no banco. E aí depois o cara falou, a mala não tá... Enfim, era uma coisa meio que sem graça. Mas ele se divertia com aquilo, né? Aí um dia eu tava passando e ele falou, o Felipe deve ser bom de piada. Puta vida. Isso no bastidor. Aí eu peguei e falei assim... Oi, Silvio, eu de piada? Eu falei, bom, vamos lá. Bom, o cara chegou pra mim e falou, o Felipe deve ser bom de piada. Pronto, você tem que arrumar a piada. Da onde você não estiver, você tem que tirar do rabo. Entendeu? É, na hora intimou, né? É, é. Acha a piada. E ficava te olhando assim. Com aquele olho que atravessava... Ele te olhava a nuca, né? Era um raio-x engraçadíssimo. Aí eu peguei e falei assim... Silvio, você sabe o que é um pontinho verde no canto da parede? Falou, um pontinho verde no canto da parede? Eu não sei o quê, não, não, não. Não vou saber. Não vou saber. Aí eu falei assim... É uma ervilha de castigo. Gente, esse homem ria. Esse homem ria. Mas ele ria. Como se ele tivesse ouvido a piada do bocage. Assim, sabe? E ele ria. E ele começou a contar essa piada para o auditório. Ah. E ele ria. Mas ele ria. Mar, azeitou uma ervilha. Cá. Marrou, hein? Rai, rai. Sabe? Eu falei, gente, eu não acredito que ele está rindo desse jeito com essa piada. Anda. E ele ficava feliz mesmo, né? E outra foi quando um dia eu estava chegando. Ele sempre conversava ali um pouquinho, né? Aí um dia eu estava chegando, estava passando ali na coxia. Ele pegou o microfone e falou... Fala com o auditório. Caramba. Aí eu falei, ai... Primeiro ele já tinha feito isso com a Ellen. Há um tempo atrás. Beleza. Aí na hora que eu cheguei, ele falou... Me entregou e falou, fala com o auditório. Ai. Aí eu entrei e falei, fala pessoal, tal, não sei o que, que coisa boa, vocês aqui e tal, blá, 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 blá. E a câmera na minha cara. Assim, gravando. Falei, gente, eu não acredito que esse homem está fazendo isso. E ele assistindo, né? E ele assistindo de braço cruzado ali na entrada do estúdio, olhando. Imagina. Eita. Aí terminou, tal, não sei o que, entreguei o microfone pra ele. Falei, obrigado, Silvio, tal, não sei o que, ele falou, pode ir lá pro seu lugar, vai lá. Aí fui. Quando terminou, ele falou assim, Felipe, vem cá. Você é muito bom comunicador, hein? Aproveita isso, vai pra frente, porque você vai se dar bem. Eu falei, jura, Silvio, mas o que eu faço com isso? Ele falou, agora eu não sei, agora você se vira. Eu falei, meu Deus, né? Tá bom. Aí passou um ano, dois, três, quatro, enfim. Recebo uma ligação da Zilda. Felipe, tudo bom? É a Zilda, secretária do Silvio, tal, não sei o que. O Silvio vai te ligar. Então, não desliga na cara, né? Porque tem... Às vezes não é ele, né? Pessoal acha que não é. É, já me fizeram isso, odeio isso. Faziam isso com a gente, né? É, tem que avisar. É. Então, porque como tem muita gente que é pegada de surpresa, às vezes acha que é trote, enfim, tal, enfim, tal. Então, ele vai te ligar. Falei, beleza. Aí ele me ligou. Era umas seis horas da tarde. Ele me ligou. Ô, Felipe, tudo bem? Como vai? Que não sei o que. Eu já não estava mais na USBT. Eu já estava na rede de TV. Como vai? Tudo bem? Tal, não sei o que. Olha, eu estou com um projeto que eu estou trazendo. Eu conheci esse projeto na Venezuela. Chama Quem Convence Ganha Mais. É um programa, tipo o caso de família. Só que os casos ganham prêmios e não sei o que. Quem convence ganha mais. Tá bom? Falei, beleza. Então, vamos lá. Aí ele falou, e é o seguinte. O Rafael Belo, que é o diretor, o mexicano, vai entrar em contato com você. Para você vir fazer um piloto, tá bom? Eu falei, tá bom, Silvio, mas me fala uma coisa. Eu não estou mais no SBT. Ele falou, vixe, você não está mais aqui? Eu falei, não, Silvio, já faz quatro anos que eu saio do SBT. Mas por que não me avisaram? Eu falei, não sei. Você tinha que perguntar para o teu pessoal. Ele falou, não, não. Então faz o seguinte, chega aqui sábado de manhã. Puta vida. Aí eu falei, bom, aí a Mônica Pimentel, que era superintendente artística na época, eu fui falar com ela, eu peguei e falei assim, olha, o Silvio me ligou, falou assim, assim, assim. Ela falou, Felipe, vai lá, faz o piloto, vê qual é. E de boa, para mim, tudo bem, né? Aí ela pegou, daí fui. Aí, que hoje a Mônica é vice-presidente da Discovery, né? No Brasil, para a América Latina, é a CEO lá da Discovery, junto com a Warner Bros. Aí a Mônica pegou e falou assim, vai lá, tal, não sei o quê. Beleza, fui. Aí cheguei lá, já era para gravar o programa, não era piloto. Já era para gravar. Aí eu falei, nossa, cara, e agora, né? Tipo, aí eu fiquei sem entender. Aí eu falei, mas, gente, me fala uma coisa. Já que é para gravar o programa, mas ninguém me falou nada. E você com um contrato com a RedeTV. E eu com um contrato com a RedeTV. Pô, puta vida. Aí eu cheguei e falei, Mônica, eu já estou, já era para gravar, não era piloto, era para gravar. Ela falou, quando vai para o ar? Eu falei, vai para o ar, não sei o quê. Ela falou, vai tocando, vai tocando, vai levando. Qualquer coisa, se o Amilcar e o Marcelo achar ruim, a gente fala, sei lá, a gente dá um jeito. Falei, beleza, então. Aí, ok, aí fui lá e fiz o programa, foi um sucesso. Mas foi ótimo, porque daí eles me contrataram só para 26 programas. Só foram 26. Era uma temporada que ele queria. Só que ele colocava entre o Jornal Nacional e o Jornal da Record. Só que o caso, era um caso de família um pouco piorado. Por exemplo, a gente levava no palco, vai, a não que fazia sexo pornô. A não que fazia filme pornô. Filme pornô. Aí levaram, me arrumaram um anão com 25 centímetros. Já sei até quem é. Não. O Zezinho? Não. Não sei se era o Zezinho. É o Zezinho. Com 25 centímetros. Não. Eu tirei o programa do ar. Ficou lá o Ministério Público. Por quê? Meu Deus do céu. Porque eu peguei o anão, coloquei ele em cima da bancada. Nossa, é o Zezinho. Você não fez isso. Aí eu peguei e falei assim, aí não sei o quê, conversa daqui, conversa dali. Eu falei, mas me conta uma coisa. Eu tenho uma curiosidade. Sempre falaram muito que os anões são bem dotados, tal, não sei o quê. Ele falou, eu tenho 25 centímetros. Eu peguei o Zezinho no colo e saí com ele do palco. Falei, tchau, pessoal. Um beijo pra vocês. Puta vida. Aí, o que aconteceu? O Ministério Público caiu em cima do SBT, na época. Aí, justamente pra... Ah, onde já se viu, né? Por causa do anão. A viada foi boa. É, foi boa. Mas acharam que... Se fosse hoje, então você ia preso. Eu ia preso. É, hoje eu ia preso. Por assédio ao anão. E aí... E aí foi isso. Mas depois voltou. Enfim, ficou tudo de boa. Mas eu acho que essas passagens no SBT comigo sempre foram muito pontuais, sabe? Muito legais, assim. Eu tenho um carinho muito grande por toda essa turma. Principalmente agora nessa nova gestão, eu acho que da Daniela. Eu nem vou falar nova gestão. Eu acho que é uma nova era. Sabe? É, tem que mudar, né? É uma nova era. Eu acho que nem é a gestão. Tudo mudou, né? O mundo mudou. A comunicação mudou. As histórias mudaram. Você mudou. Você mudou. Tem que se recriar. É, óbvio que eu não consigo entrar em muitas histórias, porque eu não consigo mesmo, né? Faz parte da minha própria essência. Mas, eu vou dizer uma coisa. Essa nova era, eu acho que ela vai deixar o SBT hoje com cara de SBT mesmo, assim, sabe? Indo pro pau mesmo, pau a pau com as outras emissoras. Porque até então, o Silvio sempre quis manter aquele, né? Vamos, vou vender meus produtinhos aqui, vou fazendo a galera feliz, tá tudo bem, tá tudo certo, coloca um, tira um programa, tal, coloca um no ar, tira o outro. Enfim, sempre fez isso. E tudo isso, eu acho que o mercado não entendia muito bem qual era a efetivação do próprio SBT, né? O que é o SBT? Né? Porque a gente tem algumas emissoras muito bem posicionadas. Mas e o SBT? A gente sabe que é uma marca muito forte. Mas o que faz essa marca? Como que essa marca funciona no mercado? O que ela faz, né? E eu acho que é nessa nova era, aonde estão institucionalizando programas novos, colocando programas novos. Não gosto muito, gosto do formato, mas não gosto de alguns apresentadores que estão no comando. Bom, mas eu acho que o que vale realmente, eu acho que é institucionalizar mesmo, sabe? A marca, o produto, colocar, fazer uma grade de verdade. O SBT nunca teve uma grade, né? Se a gente for ver bem, né? O Silvio mudava. O Silvio mudava, colocava, aí era o Chaves de manhã, aí de repente era a Thalia, seis da manhã, aí de repente era um jornal que as duas cruzavam a perna, e tudo ficava muito louco, entendeu? Então, eu acho que nessa nova versão, não é nem nova versão, nessa nova era, né? Aonde assume a Daniela realmente, as irmãs apresentando, eu acho que isso é muito positivo. É positivo para o mercado, é positivo para o SBT, é positivo para elas, é positivo para todo mundo, né? E precisa acreditar. Nós precisamos acreditar. A gente sabe que não é fácil. Televisão é um produto que é caro. Todo mundo fala, todo mundo reclama, desce o pau, enfim. Mas é um produto caro de se fazer, né? Sem dúvida. Então, por quê? Porque você precisa de profissional. Então, por mais que hoje a inteligência artificial esteja em voga, se não tiver alguém que cria alguma coisa para a inteligência artificial fazer, ela não vai fazer. Exatamente. Ela não se cria sozinha. Ela não é um gremlin, entendeu? Ela precisa de movimento, ela precisa de profissional por trás. Então, isso eu acho que foi bem interessante, assim, sabe? Eu acho que essa nova era, que eu costumo dizer, eu acho que essa nova era do SBT está vindo para arregaçar mesmo, assim. O Silvio, ele nunca quis ser primeiro lugar, né? Ele sempre falava, o primeiro lugar dá muito trabalho. Então, deixa eu aqui em segundo, que vale mais a pena. O que você acha que falta na televisão hoje, nessa nova era? O que está faltando aí, que a televisão está perdendo já muito espaço para a internet? É uma coisa que eu acho que eu tenho percebido muito. A televisão raiz está voltando, assim, principalmente o SBT, né? Quando eles queriam, você vê a Patrícia. Patrícia isoladamente na vice-liderança todos os domingos. Porque resgatou o quê? Show de Calouros, qual é a música, não erre a letra, é programas, raiz de televisão. Sabe? Sem essa televisão... O que você não vê no streaming, né? Televisão, você tem que falar para a televisão. A internet, fala para a internet. O rádio, fala para o rádio. Às vezes, você tenta fazer uma convergência entre todas essas mídias, dependendo se você não souber fazer, você não vai fazer e vai virar nada. É o que a gente vê na internet, não fazer na TV e vice-versa. Então, assim, o público da internet, o que o Irã está fazendo na internet, o que o Pedro está fazendo na internet... É diferente. É diferente do que vocês fazem na televisão, né? Porque o público está acostumado a te ver de Santos, você também é acostumado como um grande, sempre um grande produtor, sempre um cara muito à frente da televisão. Então, ou seja, quando a televisão é lá, você vê o ratinho, por que não despenca? Nunca. Não é? É raiz, cara. É a cultura do nosso país. Sabe? O brasileiro gosta de sentar na frente da televisão e assistir o show de Calouros, e assistir o Não Erra a Letra, o Show do Milhão, entendeu? São coisas que mexem. Mas Felipe, o ratinho dá certo lá, porque ele tem aquele personagem lá, como é que é, do nariz? O Silvio, o Santos, o Irã. Ele que segura? Ele. Ah! Ele que segura. Eu, às vezes, vejo que está para trocar de canal, eles mandam eu entrar. Ah! E segura a audiência. Segura a audiência. Safado. Chupa! É muito legal isso aí que você falou, que já tentaram colocar influencers em novela, que nem o caso da Jade Picon. Ah, que horror, né? E você sabe de uma coisa que me chama muito a atenção? Eu queria mais um cafezinho. Claro. Se alguém puder me servir. Querido, por favor, dois cafezinhos. Não, um café ou um refrigerante, dole. Uma coisa que me chama muito a atenção é o despreparo dessa turma. Porque uma coisa é você pegar o teu celular e você ter o livre-arbítrio de você fazer o que você quiser. Vou pegar aqui, porque é a geração do um minuto, dos 15 segundos. O TikTok é a geração de TikTok. É aqui, ó. É tudo aqui. Um minuto. Dá uma hora no palco para essa pessoa. É um minuto, 15 segundos. Né? 45 segundos. Eles te entregam tudo. Mas coloca para fazer. Eis que você vê o que eles fizeram quando eles enfiaram influência para fazer a cobertura do carnaval. Exatamente. Na Globo. O cara segurar um minuto é uma coisa, né? Eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de assistir. Eu falava, cadê o canuto, gente? Tiraram o canuto para colocar isso? E os caras não tinham informação do que estava rolando ali. Não tinha nada. Eles não sabiam falar. Eles não sabiam como chamava ali a arquibancada. Eles não sabiam o que era concentração e dispersão. Aquilo foi horrível, né? Meu Deus do céu. Eu fiquei com vergonha em casa. Calcule. Porque eles acham que colocar um influencer ali que tem 15 milhões de seguidores vai levar aqueles 15 milhões para a televisão. Não converge. Não converge. Tanto que o Boninho foi me lavar embora. Graças a Deus. Sério? Você não gostava do trabalho do Boninho? Eu nunca gostei. Eu nunca achei o Boninho... Eu sempre achei o Boninho um blefe. Porque é muito fácil você já nascer com a sua cadeira pronta. Isso é verdade. Você já nasceu com a sua cadeira pronta. Você não teve que ralar para você chegar ali. Só que ele sempre teve dinheiro para contratar os melhores funcionários. Então, na minha opinião, quem sempre fez tudo acontecer chama-se Dourado. Esse cara é o cara. É o produtor. Ele era mão, pé, cabeça, tudo do Boninho. E o Boninho, ele tem uma coisa que talvez o pai dele não tinha. Ele tem a soberba. Ele tem aquela coisa do eu sou o Boninho. O todo poderoso. Grosso, mal educado, sem educação. Essas experiências que eu tive, tá? Você trabalhou com ele? Se colocando entre o bem e o mal. Não, mas algumas vezes, principalmente o TV Fama, quando eu tive as... As insatisfações ali, talvez, de entrevistá-lo. Porque, por último, nem entrevistava mais. Passava batido. Entrevistava os artistas e deixava ele falando sozinho. Não queria falar com o Boninho. Eu sempre achei ele esse cara... Soberbo. Soberbo, fake, sabe? Tipo, eu sou o Bozó. Eu mando na Globo, eu sou a Globo. E que isso não te coloca em lugar, em patamar nenhum. Tanto que agora você viu, cortaram ele, tiraram ele e cai fora, bichão. Vai tomar. Aí ele cria esse programa aí, o Estrelas da Casa. Estrelas da Casa, que é um insucesso absurdo. E esse foi o grande tiro no pé do Boninho. Eles estavam esperando só uma para o Boninho cair. E foi essa que eles precisavam, entendeu? Mas vocês gostaram desse... Não, é muito ruim o programa. O que segurou ele muito tempo foi o Big Brother. O Big Brother segurou ele muito tempo. Eu não gostei nada. Não, é um horror. Nossa, não tem nada com nada o programa. Não, não tem nada com nada o programa. Eu achei horrível. Eles tentaram fazer um Big Brother com música ali, que nada acontece, ninguém se fala. Tudo que saiu... Tudo que saiu do formato Big Brother... Desculpa, o formato Big Brother é um formato pronto. O que você precisa ter? Dinheiro. Isso a Globo nunca deixou de investir. Então despejava milhões ali em cima do Big Brother. Vai ser sucesso? Lógico que vai. Claro. Falando em Big Brother, você foi um sucesso na Fazenda. Tudo que você faz em televisão com muita verba, vai ser um sucesso. É fácil, né? Agora, tudo que ele criou, não deu certo. Nem no Globoplay, quando ele cria aquela fantástica casa da Rafa Kalimann. Ah, aquele horror que ele criou, eu chamava de amaldiçoada casa de Rafa Kalimann. Porque era um... Mas qual era a ideia daquilo? Nenhuma. Quanto que, tá aí, ó. A sua dúvida. Nenhuma. Ele pega uma atriz, que na verdade não era atriz. Né? É uma influencer. Volta nesse papo. Coloca pra fazer algumas entradas ali. Aí depois ele coloca pra fazer o Globoplay. Tentaram pra ele, colocar ele pra fazer o... Repaginar o... Video show. Video show. Que ninguém mais acertou depois do Falabella. Ele repaginou tanto que o programa saiu do ar. Tão ruim que ficou o video show. Era tão simples com o Falabella, né? Uma coisa do Falabella à mesa e dando as notícias e acabou. Era um sucesso. Aí ele colocou influencer, aí ele colocou... Enfim. Então, eu acho que é isso, sabe? Quando você tem dinheiro de sobra, você vai ser um ótimo diretor. Agora, eu quero ver você criar sem dinheiro. Outra vida, é verdade. Eu quero ver você não ter verba pra fazer alguma coisa e fazer o lance acontecer. Você ir no gogó, na cara e na coragem. Entendeu? Aí eu quero ver. Aí é complicado você fazer com pouco ali. Aí é que a gente vê quem é o profissional. Mas o resgate do SBT de alguns programas antigos... Eu sinto falta... A minha mãe sente falta. Que uma coisa que me assustou foi minha mãe pedir pra colocar a TV a cabo na casa dela. Pra ver o SBT? Porque ela não... Não! Porque ela não tava assistindo algumas programações que não estavam resgatando aquela coisa antiga. Daí ela falou... Filho, tá faltando isso e tal. E a minha mãe sugeriu até. Ela falou um negócio muito legal. Eu comentei aqui. Por que que a esposa do seu Silvio não senta no sofá e resgata aqueles artistas antigos como a Hebe fazia? Minha mãe deu essa ideia. A dona Iris não gosta de aparecer assim. Eu não sei. Eu não sei se eu acho... Eu não sei. Eu acho que ela pode... Eu não sei de nada. Você quer saber? É, mas eu acho a ideia da minha mãe ótima. Eu falei... Pô, mãe, que ideia boa. Não sei se ela gostaria de ser apresentadora. Mas não precisa muito, né? É só trazer os artistas e... Ela é a esposa do Silvio. A Hebe era a Hebe, né? É. A Hebe Camargo é o... Pra quem escreve umas novelas maravilhosas igual a ela. É. Pelo amor de Deus. Filipe, tudo que você faz... Tudo que você faz vira notícia, coisas viram polêmicas e tudo vira sucesso. É incrível. A gente tem um quadro aqui que chama Salada de Fofocas. E tem algumas fofocas suas aí que saem na mídia. E nós separamos algumas aqui pra falar sobre elas. Vamos lá. Vamos lá. Primeira Salada de Fofoca. Felipe Campos explode e rasga a notificação de processo das irmãs de Deolane. Lixo. Foi um caso aí que ela mentiu que tinha ganhado de você um processo, não sei o quê, blá blá blá. Você rasgou ao vivo ali e todo mundo achou que era um processo. Como é que foi isso? Na verdade, foi assim. Na verdade, nem foi uma notificação. Foi uma carta que elas mandaram. Acho que elas... Pra coagir mesmo, né? Uma carta timbrada do escritório, enfim. Só que na hora que eu bati, que eu li a carta, eu falei, uai... Mas aqui não tem um despacho de juiz, não tem um nada assim, um nada assim. Que coisa estranha. Filho, eu recebo notificação há 26 anos. Se elas quiserem intimidar. Recebo notificação há 26 anos. É ótimo. Na hora que eu olhei aquilo, eu falei... Isso aqui nunca foi uma notificação. Isso aqui é uma carta de coação. Mandei pro meu advogado, o doutor Diego... Ele pegou e falou assim... Desce o pau. Desce o pau. Porque isso aqui não tem procedência nenhuma. Nenhuma. Não vale de nada aquilo. Nada. Aí, puta... Mas eu fiquei brabo mesmo. Eu falei, o quê? Estão tentando me calar a boca através de mentira, cara. De mentira. Já não basta o rolo que elas estão envolvidas, agora elas querem ainda me calar a boca. Espera um pouco, tá tudo errado. Entendeu? Aí vocês viram o que eu fiz. Passei onde eu quis, joguei no foda. Enfim. Eu achei muito louco porque... A choquei. Um monte de sites ali falaram que você tinha perdido o processo. Que eu tinha perdido o processo. É, saiu a notícia lá. Porque já saiu... Porque ela colocou. Ela colocou nos stories dela. Mais um que eu já ganhei. Olha que louca. Mas foi até... Você mesmo falou isso na época lá que... Eu falei, como que você ganha um processo sem a outra parte se citada, sem você numa audiência, sem nada? Em 24 horas... Você tá louca? Em 24 horas você processa alguém e ganha? Poxa, você tá boa, hein, minha amiga? Olha aqui, ó. Brá, brá, brá. Tchau, 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 tchau. Tchau, área. Foi isso que eu fiz. É muito louco que tá todo mundo envolvido nessa podridão. Aí é ela, é o filho, é o advogado. Não, essa lei de podridão é muita mentira. Essa história só piora. Só piora. E vai aparecer mais coisas, hein? Próxima foca. Vamos lá. Casamento gay atrai curiosidade em São Paulo. Dezenas de repórteres, elegrafistas, fotógrafos estavam postos na noite de ontem em frente ao espaço ônibus. Foi o primeiro casamento gay do Brasil. Isso foi em 2008, quando o meu primeiro casamento com o Rafael foi uma coisa tão louca, pessoal. Tinham 120 jornalistas na porta. Quando eu cheguei, eu achei que era Lady Di que ia casar. Quase, né? Quase, né? Quem nos conhece, que dica. Viu? Tava linda. Quase. E a agência Reuters, pessoal da Bloomberg. Eu só via, assim, os microfones Bloomberg. Isso foi em 2008. Meu, você foi pioneiro. Foi o primeiro, o primeiro no Brasil. Eu escrevi na canopla Bloomberg. Aí eu falei, gente, o que é isso? Hit. Não, Hit não. Aquela que é da Itália. Não é Hit. Não é isso. Esqueci o nome. Tava tudo lá. Os correspondentes logo, no Brasil. Tava todo mundo lá. Foi uma coisa assim. A caras me deu oito páginas. Viralizou em tudo que foi lugar. Uma amiga minha assistindo televisão londrina, na época, me filmou e me mandou. Que eu tava sendo noticiado lá, entendeu? Então, assim, eu falei, puta, isso pra mim é ativismo. Exatamente. Isso é ativismo. Bem feito. É. Aí você vai lá, você casa, você arrasta a imprensa do mundo inteiro. Você faz o negócio de ser noticiado e você não precisa ficar batendo no peito. Sem lacração. Desnecessário, né? Sem lacração. Também acho. Porque hoje a gente vive um momento de lacração. Não de informação. É. As pessoas querem lacrar. Em cima de você, em cima de você, em cima de mim. E por isso que eu criei a cancela. Porque eles pegam uma pauta que é coletiva e se transformam. Já que vocês querem tanto me cancelar, então agora aguarda. Agora pode aguardar. Toma. Toma ali. Toma ali. Toma ali. Toma ali. Toma ali. Porque daí eu coloco a minha opinião da forma que eu quero, comentando realmente o assunto da forma como tem que ser feito. Entendeu? Então por quê? Que história é essa? Você não pode mais abrir a boca? Você não pode mais falar que o bolo chama nega maluca? Eu chamo como bolo afrodescendente e levemente desequilibrado? Ah, eu não ligo, porque criam regras. É muito louco isso. Os desclassificados, eles querem ser classificados. Querem ser tratados igual. É desclassificado, é desclassificado. O problema não é esse. O problema é que as pessoas hipócritas, hipocritamente, elas querem levar tudo pra virtude. É. Criam regras. Então como que você vai discutir virtude na internet? No Instagram, como que eu vou fazer isso? Entendeu? Então não existe motivo pra você levar tudo pra virtude. Então as pessoas querem tudo, elas querem fazer a virtude, porque mexeu com uma, mexeu com todas, porque onde já se viu um negócio desse, num episódio que aconteceu aí, inclusive com o apresentador onde você trabalha, que aconteceu, enfim, eu saí em defesa dele, e acabei com todo mundo, o povo veio pra cima de mim, dane-se também, entendeu? Porque eu defendo mesmo, porque daí a gente vai atrás das histórias. Eu quero o lado B da informação. Eu quero saber como que chegou, como foi o desenrolar de tudo isso. Entendeu? Então, pra mim, na verdade, eu acho que toda conquista, ela vem através de grandes manifestações? Vem. Mas, por exemplo, o meu casamento, ele foi a maior manifestação. Porque passou 15 dias, o meu casamento tava sendo pautado em todos os lugares. Fantástico deu, Rede Globo deu, todo mundo deu, ninguém conseguiu fugir. Porque era um acontecimento inédito. Você quebrou várias bandeiras ali. Era o primeiro casamento gay no Brasil. No Brasil. Primeiro casamento gay no Brasil, de modos jurídicos também. Não foi só um casamento no cerimonial. Então, quando acontece isso, o povo fica louco. Então, eu falei, não, agora sim é a hora de ativar isso, sabe? De fazer isso acontecer. Porque o ativismo, pra mim, ele tá aí. Sabe? Não é, por exemplo, eu querendo calar sua boca. Porque, de repente, você errou e chamou uma mulher trans de travesti. Qual é o problema? Errar todo mundo pode. Não sei a tua idade hoje, mas você, a gente foi criado de uma forma também muito cruel. É. Porque a gente teve bullying, a gente fazia bullying. Nossa! Eu recebia bullying. Viadinho, viadinho, bichinha, bichinha. Sabe? Tudo isso. E a gente cresceu, cara. É verdade. E nós crescemos, e a gente se sobreviveu. E nem por isso a gente deixou de gostar das pessoas. Mas o que eu passei, ninguém tem que ficar, ninguém tem que se colocar no meu lugar. Porque eu resolvi, em algum momento da minha vida. Só toma do veneno quem quer. Ou fosse na terapia, ou seja, agora tudo vai pra virtude. Ai, porque a gente tem que se colocar no lugar do outro. Aí você vê a história sendo de uma hipocrisia tão grande, que depois você vê a pessoa fazendo tudo ao contrário. É. É verdade. Desligou a câmera, é outra pessoa, né? É bonitinho, tá preocupado na hora do cliente. Tem um apresentador que eu tô com ele por aqui. Qualquer hora eu vou entregar isso. Porque já tá me cansando. Que ele... Toda hora mostra a família, cachorro, papagaio. E fala... Aí ele faz textão agora, que nem a Ana Maria Braga. No programa. Porque o amor, porque não sei o quê. E eu tenho todas as fotos dele com a amante. Entendeu? O cara que tem amante é vagabundo. Já falei isso pra você. Eu tenho todas as fotos dele com a amante. Ele com a amante, ele sem roupa, na cama. E ele fala que é família. Família. Você tem esse material? Tenho, tenho. Não é possível. Tenho, tenho. A própria garota me mandou. Gente, é ele. Não vou falar, né? Fala só pra nós. Ah, essa hora, o que tem de apresentador aí? Então, as pessoas acham que a gente não sabe de nada. Cachorro. Cachorro, família. Sempre fala muito focado na saúde. É muito fácil você ser o que quiser na frente das crianças. Acho que você já sabe quem é, né? Sim, sim. Agora eu já sei quem é. Já dá pra... Agora você não precisa falar, não. Já sei quem é. Já dá pra ter aquele insight. Ai, graças a Deus. Quando falou saúde, me livrou do meu patrão. Já fiquei feliz. E saúde, sabe? Ela é gordo. Eu também me livrou de mim. Não, tudo saúde e virilzão, entendeu? Tipo, minha família, minha mulher. Aí por trás é aquela coisa, só vende o produto, né? Porque a pessoa vira um produto. Eu acho o seguinte, se não tá com você, se não faz parte de você, não entra nessas. É tão bom a gente ser verdadeiro, né? Pra que fazer textão? Porque a Ana Maria já faz aquele textão chato de manhã. Aqueles pensamentos. Eu não suporto isso, sabe? Pense quem você é. O mais importante da vida é viver. É umas coisas tão... Né? Tipo, chatas. O dia de bombinha, né? E assim, é legal isso quando isso sai de verdade. Não é legal isso quando precisa estar no roteiro. Né? Quando você realmente entrega isso de verdade. Eu ando nessa fase. Eu penso como se... Eu falo como se eu fosse morrer amanhã. Eu cago aí. Se eu não gosto, se eu não gosto, se eu não gosto, eu mudei muito. Se eu não gosto, eu falo na cara. Eu não gosto de você. Minha mulher fica horrorizada. Ela fica assustada. E como você falou essa coisa de ser família, eu não gosto de ser... Eu acho viver família assim e respeitar é muito. Minha mulher passou anos comigo comendo pão que diabo amassa com a bunda. Porque eu investi em mim. Porque sempre fui muito de acreditar em mim. E agora que eu tô colhendo os frutos. Mas ela nunca me abandonou. Então eu vejo assim... A gente... É um respeito, né? Mas eu vejo... Eu ligo... A gente que conhece muita gente da televisão. Eu vejo muita gente postar coisas assim que eles não são. Então eu prefiro eu não postar. Se eu gosto dos meus cachorros, eu posto com meus cachorros. Se eu gosto da minha mulher, eu posto eu passeando com a minha mulher. E tudo... Mas é muita falsidade que tem na rede social. Eu citaria 200 aqui. E tudo que eu acho que a gente vê, principalmente, tem muita coisa que eu vejo que eu não guardo pra mim, nem levo pra minha vida. Porque eu falo assim, gente, isso é tão chato, é tão desnecessário você mostrar aquilo que realmente ninguém precisa ser verdadeiro 100%. É verdadeiro, você tem a sua conduta, eu tenho as minhas na minha vida. Mas eu não preciso, de repente, entrar numas ou fingir algo, né? Simplesmente só pra comprar o outro. Não preciso disso, entendeu? Você falou uma coisa, a minha mulher não vê maldade. Só seja aquilo que você acha que você não tem que ser, entendeu? Pronto. Eu acho que quando você sabe exatamente aquilo que você não tem que ser, você vai focar no que você precisa fazer. Claro. Né? Claro. Então, vai por esse caminho que é muito mais legal, entendeu? Você falou uma coisa de maldade, né? A minha mulher não vê maldade. Às vezes eu tô vendo um vídeo aqui, eu vejo que a pessoa tá filmando o cara lá no meio da chuva, se ferrando. Aí o cara fica assim, um tempão. Aí vem outro por detrás e entrega comida, sabe? Aí eu falo, eu não tenho coragem. Eu faço vários trabalhos que não filmam. E quando eu falo... A minha mulher, como ela tem um coração bom, ela fala, é, mas tá filmando, mas pelo menos tá ajudando. É, tá bom, mãe. Você compensa... É, é. Mas aí é o exemplo também. Às vezes você precisa filmar e colocar pra outra pessoa ver e tem aquele exemplo. É, você tá entendendo bem aqui na lente. Você sabe que quando começou a pandemia, né? Em 2020, enfim, que começou o lockdown, eu trabalhava num programa que nós não paramos nenhum dia, né? E aí começou aquela história, é, não, porque fulano está fazendo, não quer que a outra saiba. Porque fulano tá sabendo agora, não quer que a outra saiba. Aí eu cheguei um dia, essa pessoa num programa comentando, falando e tal. Aí ao vivo eu peguei e falei assim, mas fala quem é. Fala quem é. Ah, não, porque fulano não quer que fale. Eu falei, deixa eu falar uma coisa, a gente tá passando por uma crise aguda. Tudo bem, depois dessa crise, se não quiser falar, não precisa. Mas quanto mais a gente divulgar pessoas que estão fazendo, com toda certeza, numa situação como essa, as pessoas vão se interessar muito mais em fazer. Claro. Então, ou seja, não interessa se vai aparecer, se não vai aparecer, se o outro vai fazer pra aparecer, pouco importa. O importante é fazer. O importante é arrecadar. O importante, eu não sou muito desse negócio de querer ajudar os outros. Nunca fui. Nunca fui. Eu só ajudo quando realmente eu preciso, ou quando realmente eu vejo o que precisa. Entendeu? Porque, desculpa, alguém já tirou alguma coisa do bolso e já te deu? Não, ninguém. Foi lá pagar um boleto na sua casa? Na tua também? Nunca. Por que eu tenho que ser diferente? Verdade. Eu sempre trabalhei muito pra conquistar as minhas coisas, sabe? Agora, quem eu gosto, eu ajudo. Desculpa, eu não tenho benevolência, eu não sou obrigado a fazer absolutamente tudo pras pessoas. Ah, porque a gente tem que pensar no próximo. Que se foda, desculpa. Mas essa é a verdade. Sabe? O próximo, o próximo, ok. O próximo é quem tá perto de mim, quem gosta de mim, quem convive comigo. Sabe? Que já é muita... Assim, eu, pra existir, Irã, pra eu existir com tudo que eu tenho hoje, com a minha família, com a minha casa, só um gasto de casa. Eu acordo só pra acender a luz, 25 mil reais por mês. Só pra acender a luz. Sabe? Então as pessoas não veem isso. É. E é muito louco que às vezes as pessoas se sensibilizam. Que 25, muito mais. E ajuda, é muito mais fácil a pessoa ajudar quem ela não conhece do que quem ela conhece. Não é? Essas pessoas, principalmente na internet, você nunca viu a pessoa que tá ali pedindo ajuda, mas você se sensibiliza. Outro dia ele pediu um olho. E o cara do teu lado passando necessidade. Outro dia ele pediu um olho, sabe? No Instagram. Ah, eu não tenho um olho. Me desculpa, não sou eu que vou te dar o olho. Não sou eu. Cara... Vai, vai no hospital das clínicas. Vai, passa numa consulta oftalmológica. Vai... Desculpa, eu não sei nem onde compra o olho. Você sabe onde compra? Não sou eu que tenho que dar. Eu tenho um amigo que ele não tem... Ele tira o olho pra dormir, cara. E usa dentadura. Ele tirou o olho e colocou no copo. E noite ele teve sede e tomou, engoliu o olho, cara. Cara, o maior sufoco. Ele levou no nosso médico aqui. Aí o médico pediu pra ele ficar de quarto pra olhar. Ele falou... Puta, eu engoli o olho. Não tô conseguindo evacuar. Aí o médico examinou, examinou. Ele falou... Tem alguma coisa diferente? Cara, eu já vi de tudo. Mas um cu me olhava, primeira vez. Mas deixa eu te falar, Felipe. É o filho da puta. Minhas piadas são péssimas. Eu... Eu... Eu só preciso daqui a pouquinho ir embora. Nós vamos encerrar, mas eu quero te falar... Vamos... Eu quero falar uma coisa antes. É... Vamos falar um pouquinho da Fazenda antes? Ah, vamos, vamos. Que é legal. Mas uma coisa que eu não me esqueço de você, Felipe. Que eu amo... Eu amo... O meu neto, quando eu falo de você, ele vê... Ele lembra... Não sou o Gailão. Ah, isso é o cara. Cara... Ah, isso é o Gailão. O Ginaldo Timóteo. Timóteo. Cara, eu... Aquele dia... Eu não consegui ouvir a reportagem. Eu só fui ver depois. De novo. Porque eu chorava de... Chorava, cara. Ficou épico, né? Ficou. Inclusive... Tem o Salada de Fofocas aí? Não sou o Gailão. Olha, esse último Salada de Fofocas aqui... Veio aqui o Rodrigo Cáceres... E o Michael, né? O próximo, o próximo. Cara, eu passei mal. Dá pra pôr o volume aqui? Meu... Todo mundo lembra... E que nem... São meninos, pô. Não são nem daquela época, nada, né? Não. Não, eram tudo... Baixa esse volume aí na TV. Nem na TV eles estavam, acho. Eles eram crianças. É, o Rodrigo Cáceres... Eles imitando o Gil do Vigor, e adivinha? E foi uma... Puro improviso isso aí deles aqui. Esse cara é incrível, né? É incrível. É incrível. Os dois, né? É. É, eles são... Uma geração do bem, sabia? Eles são tão bonzinhos. Eles são fofos. Ele fazendo Ana Maria é uma coisa... É, é... É igualzinho. Tem um fone aí? Não, mas não precisa, gente. É. Então, dá pra ver. Aí, ó. Eu sou muito educado. Dá pra ler ali. Ó, não vou discutir com o Basculho. Depois, na edição, eu coloco ele com o som. Quer ver? Aí... É que ele imitando o Gil do Vigor é maravilhoso. Então, e aí... Aí, ó. Quer ver? Porque tem até jogador de futebol aí, que fica se escondendo. Eu prefiro você, que já é. Não só, não. Aquilo lá foi muito louco. A Luciana tinha acabado de voltar de férias. Na cara dela. Foi o primeiro dia da licença maternidade. E aí, o Timóteo simplesmente falou, nunca vi esse negócio. De homem beijar a boca de homem e tal. E o Bolsonaro tava do lado, assim. Aí, eu peguei e falei assim, gente. Que loucura é essa? O que ele tá falando? Tudo bem. Só que nós sempre trabalhamos em televisão. A gente sabe da real. E, assim, pra mim, o Timóteo era tão íntimo, assim, que... É, pra mim, era super... Eu também achava. Super de boa, assim, entendeu? Aí, eu falei, eu sou assumidamente gay, assim, como o Timóteo também, né? Não sou, não. Eu falei, meu Deus do céu. E agora, tipo, ninguém sabe. Agora, tipo, agora eu tô ferrado. Porque se ninguém sabia, agora, tipo... E agora, o que aconteceu? Aí, ele tentou desmentir ali. E eu numa situação, porque o programa tava ao vivo. Eu não sabia o que fazer, cara. Eu não sabia, juro. Eu fiquei completamente desconcertado, assim. Eu falei, o que eu faço agora? Tá se matando aqui. Eu levanto, eu sambo. Eu chamo comercial. Mas foi muito engraçado, porque... Você foi demais. Todo mundo ficou vendido, né? É, ninguém sabia. Tipo, ué, era segredo, né? É. Ué, que porra? Não era segredo. Eu falei, eu não sei o que eu faço. Eu chamo comercial. O que eu faço agora? Foi muito engraçado, cara. E aí, foi. Foi pra conta. Foi isso que aconteceu. Não, você foi doado. Você falou... Você ficou assim, tipo... É a mesma coisa que você fala, olha, que bom saber que você é doce. É. Falando com açúcar. Não sou doce, não. Todo mundo... Aí, na hora que eu peguei, falei assim, meu Deus. Ai, cara, foi muito engraçado. Eu peguei e falei assim, meu Deus do céu. Ai, eu ri muito. Pode um negócio desse? Ele não ficou puto com você depois? Não, sabe o que ele falou depois? Hã? Será que terminou o programa? Hã? Ele me chamou na coxia, pegou e falou assim... Ai... Eu vou falar, tá? Fala, vou falar. Adorava ele. Menino, você é louco? E agora, quem vai comer a preta? Ele falou isso. E agora, quem vai comer a preta? Ah, eu adorava ele. Maravilhoso. Eu falei, ai, Timóteo, você me desculpe. Ele falou, não, tem problema. Mas foi ótimo pra ele. Foi? Foi, né? E trouxe um holofote pra vida do Timóteo absurda. Duas semanas depois, ele tava na capa da Veja. Caramba! Foi uma coisa muito legal. Muito legal. Que legal! Muito legal. Eu tenho uma história com ele muito engraçada. Descendo a Brigadeira, ele tinha um Mustang. É, um Mustang. Ele veio desde que eu tava conversível. Eu tava indo pro teatro. E eu era cabeludo, assim, e era bonito, né? Que merda condição. Mas, enfim. Aí eu descendo... Mas que época? Porque eu te conheci sempre careca. Não, eu tinha 16, 17 anos. Ah, então faz tempo. Isso, coisa de garoto mesmo. Faz 80 anos já. É, e eu indo pro teatro. 16 anos. Aí eu... Oi, Timóteo! Aí ele... Eu tô descendo. Dá uma carona. Aí eu pulei no carro, assim. E eu fui com ele conversando. Cara, ele foi muito simpático comigo. Ele é. Ele era muito simpático. Tipo, eu me senti um menino do Rio. É, nossa... É, nossa... Ele era um puta cara. Um pouco antes dele falecer, nós fizemos uma relação na casa dele. Vamos, de fazenda aqui. Vamos falar da fazenda pra gente terminar isso aqui, porque nós já estamos alugando o Felipe Campos há muito tempo. Porque eu tenho que chegar lá no estúdio às 4. Não, não. Já são quase 3 hoje também. Não, ótimo. Então, porque é o seguinte. A fazenda tá no ar. E você... Eu chamo da época áurea da fazenda. Porque acho que a fazenda, a tua edição, foi a última que eu achei que foi uma boa edição. Foi a 7, né? É, eu acho que foi uma ótima edição. E você foi uma das pessoas mais polêmicas ali. Pra variar. Quase ganhou a fazenda. Quase. Mas saiu cancelado. Como é que foi isso? Ah, bicho. Bem-vindo ao clube, entendeu? Entra na fila, né? Porque... Eu acho que é isso, né? Eu tenho uma visão muito distante das coisas, sabe? Muito além daquilo, né? Então, quando o pessoal... Eu já percebi ali que o complô tava começando a ficar armado, enfim. E que estavam realmente vindo pra cima de mim. Eu falei, eu vou ter que tirar disso, eu vou ter que extrair isso melhor, entendeu? Porque como que eu vou fazer, né? E ali foi isso que aconteceu. Eu lembro no dia que foi a casa inteira em cima de mim. Unânime, assim. Voltaram pra eu ir pra roça. É... E aí o que aconteceu? No dia seguinte, tanto que hoje... Aí, beijo, Carelli! Tanto que hoje, no contrato da fazenda, se você tirar a roupa, é motivo de expulsão. Ah! Você não pode andar pelado na fazenda. Porque fui eu que trouxe isso. Na minha, eu acordei pelado. Ou eu saí pelado, 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 pelado. Sem cueca, sem nada. Ainda peguei uma pinada do avestruz e coloquei no rabo. Puta que pariu. Foi. Eu não lembro disso. Tá na ideia, né? É. Quanto tempo você ficou lá? 72 dias. 72 dias. Pra quem gosta de ficar em casa é horrível, né? O povo me mandava pra roça, eu voltava. Isso quando eu não ganhava as provas. Puta que pariu. Então, às vezes, eu tinha o celeiro na época, né? E eu sempre ganhava as provas. Eu sempre fui bom de prova, né? Aí, eu chegava e falava assim. Vai todo mundo pro celeiro. Vai pegando as coisinhas de vocês. Vamos desocupando. A casa tá muito cheia. Xô, 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 sabe? Eu nunca vi, porque era no horário do programa do latinho. Mas eu ficava bravo com a Rita, que eu vou falar depois pra ela. Ela assistindo você e não tava me assistindo. E você era o predileto pra ganhar. Sim. Então, foi uma surpresa. Por quê? Não, mas é que foi uma... Por quê? Porque daí eu tive o problema com a Pepe e Neném, né? Quando eu chamei a Pepe e Neném de motoboy, foi quando teve o problema. Puta merda. Aí, o povo, racismo, aquelas histórias. Na época que tava muito mais forte isso, né? É, é. Aí, pronto. Aí foi... É duro, é duro. Aí foi onde realmente... Mas eu adorei. Aí, todo mundo fala hoje. Você esqueceu o que você fez com a Pepe e Neném? Só vou dizer uma coisa. Meu Deus do céu. Eu e a Pepe e Neném já nos resolvemos. Já... Nossa. E elas nem estão nem aí pra isso. Imagina. Então, imagina. São muito sábias. A gente já conversou, já resolveu tudo. Mas foi uma época, assim, foi bem difícil também, assim. E foi engraçado, porque é o que eu falo. Eu aceito aceitar os erros, né? E eu sei pedir desculpa. Quando é legítimo. Tá? Claro. Quando é verdadeiro. E quando eu saí, que eu pisei na bola mesmo, que eu vi que eu tinha pisado na bola em algumas questões, não pedi desculpa pros outros, não. Só pedi desculpa pra Pepe e Neném. Pros outros, eu quero que se dane. E... É... Mas eu pedi desculpa pro público. Um dia eu fui lá no programa da manhã, no... Esqueci o nome lá. Hoje em dia. Eu falei, eu queria muito aproveitar e pedir desculpa pro público. Que me assistiu. Sabe? Esse não sou eu. Esse não foi uma... Uma... Uma questão de... Eu tava ali pra tentar levar um prêmio pra minha casa. É, tem que ser ator, né? Então... E não era nem... Não foi nem a questão de ser ator. Porque lá você não pode... Não é, não é. Tem que disputar, né? Você sabe de uma coisa? Eu acho que, assim... Não é que ninguém é ator. Eu acho o seguinte, Irã. Se você... É... Eu sempre digo o seguinte, assim... Se você pega uma água e você joga cloro, você vai ter essa água potável pra você beber. Tratada. Joga lixo. Então, tudo é da forma como vão agir com você também. Ali o lado sombra vem mesmo. Vem. E vem com força, assim. Entendeu? É, eu não gostaria, não. É... Não aguentaria. Eu aguentaria. Eu acho legal. Eu gosto da Fazenda. E, assim, eu começo a ver porque... Eu gosto mais da Fazenda do que Big Brother. Eu acompanho mais o Big Brother. É? Você gosta mais? Eu gosto mais do Big Brother. Mas do quê? Da produção? Eu acho a produção muito interessante. E eu gostava mais quando eram anônimos. Agora que mistura, eu acho que fica aquela coisa puxando sardinha pros famosos. É verdade. É. Agora, a Fazenda, eu vejo bastante por causa dos amigos. É que quem ganha não são os famosos, né? É, exatamente. O Big Brother. É. Quem ganhou foi o Arthur Aguiar. Foi. É. E agora foi o Davi, né? Esse último. É, que também não era famoso. Que também não era famoso. É, é verdade. E o Davi... E a Juliette no 21. A Juliette no 21. Que foi quando começou realmente a colocar famoso com anônimo. Exatamente. Esse aqui agora só tá a Flor, né? Só tá a Flor. E o... Aquele moreninho que é cantor. É, quem eu gosto muito que tá na Fazenda hoje é a Flor. Pô, a querida, o Albert, o Bressan, que é o marido da Adriana Ribeiro, né? E a Vivi Fernandes. Eu vejo por causa dos três, assim. A gente fica até com a torcida ali. Claro. Entre os três que são amigos, né? Conheci esse rapaz. É. O The Black. Eu conheci... Meu Deus, esse cara é maravilhoso. É, eu não conheci. É, é muita gente boa. É muita gente boa. O que você tá achando dessa edição? O que você tá achando dessas outras? Eu ainda não parei, sabia, pra assistir, Pedro. Não parei ainda. Porque não teve nada ainda que me chamasse atenção. O elenco... É, não me chamou nada a atenção ainda. É que eu gosto, né? Eu acho que isso aí pode ser daqui a um tempo. Eu não vou mais tomar teu tempo, Felipe, mas uma coisa, fico lisonjeado. Você tá fazendo o nosso programa 101. É uma nova era pra nós. Aqui sentou muitas pessoas que eu tenho admiração. Hoje não foi diferente. Eu tenho uma paixão enorme por você. E eu por você. E eu vou falar uma coisa pra você, cara. E nós não somos de ficar grudado um no outro. Isso é... Você sabe o que eu chamo disso? Você tem uma áurea muito boa. Eu chamo afinidade, sabe? É. A gente sabe onde estão as pessoas, né? É. E eu tô sentado do lado de alguém. Quando aparece quem eu amo, assim, eu tô vendo. Às vezes eu tô jantando, apareceu você lá, por exemplo. Apareceu quem eu gosto. Eu falo, ó, esse cara é maravilhoso. Eu já falo com pessoas estranhas que não são do Metier. Ou da minha família que não estão no dia a dia. Um neto que veio me visitar. Esse é maravilhoso. Eu gosto disso. Centenas, milhares de vezes vou apontar o seu dedo falando isso. Te amo. Eu também te amo. Obrigado por nos enriquecer no nosso podcast vindo aqui. Querido. E mais aquilo lá que a gente não pode falar, que vocês vão ver no ar. Vão ver no ar. É gravidez. Vem estar aí com o Felipe. Eu te acompanho bastante. O Iriam engravidou. É. Ó, em primeira mão. Foi. E eu quero te agradecer quando eu pedi pra você. Eu insisti. Foi assim? Pra você vir aqui. E eu... E você aceitou sem... Sem pedir nada? Não, ele não... Ele não... Que idiota. Veio numa boa. Que idiota, não é? Que idiota. Não precisa pagar nada? Eu paguei porra, legula. Filho da puta. Eu não paguei nada. Mas, Felipe... Porra, opositivo. Não vale nada. É oposição universal. O marido dele tá assistindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Não vale nada. Eu gostei muito hoje, mas eu... Eu te amo. Mais uma vez, toca aqui. Você... Foi fantástico. Estamos num horário diferente gravando o programa. O Felipe tem compromisso. E eu tenho lá ir no... Eu não faz falta nenhuma, no Rati. Mas, enfim. É mais porradinho hoje. Vou lá. Felipe, obrigado de coração. Você é um cara muito ocupado. Você faz um monte de coisa. Obrigado a vocês. Mas você... Estando aqui, você engrandeceu o nosso programa. De verdade. Quem não conseguiu levar o Felipe ainda, chupa. Ele veio no nosso. Olha, eu sou muito difícil de sair. Eu tenho que gostar mesmo das pessoas. Ele veio no nosso. Não que os outros eu não goste, entendeu? É o tempo, né? Também eu... Senão, que horas que eu fico na minha casa? Eu vou contar um negócio pra você. Eu vou dos amigos e torço pros outros podcasts de darem certo. Eu torço bastante. Mas eu recebo, às vezes, assim... Ai, caralho. Que saco. Vem no meu podcast. Tá bom, vou vir um dia. Não fala assim. Eu faço isso. Mas é verdade. Mas é verdade. Mas é verdade mesmo. Mas eu vou. Quando eu vejo que o cara é bacana, eu falo... Ah, bom, que se foda. Como é que te acha nas redes sociais? Como é que assiste o teu canal? Felipe H. De homem. Campos. Campos. E o meu canal que tá voando. Felipe Campos Oficial, que é o meu canal no YouTube. Tá top, hein? Meu canal eu vejo demais. Tá bem legal. Meu Deus do céu. Muito legal. E eu acho muito legal que o seu canal... É engraçado isso. Porque você usa meio uma linguagem de televisão ali. Eu falei, eu não vou fazer podcast mais. Eu cansei. Eu fiz muito podcast. Mas o teu é muito bom. Meu Deus do céu. Aí eu falei, não, agora eu vou trazer essa linguagem da televisão pra internet. Sabe? Porque eu acho que o público precisa mesmo ter essa opção. Né? É muito louco. Eu não quero mais assistir televisão, mas eu quero assistir na internet algo que pareça com a televisão. E aí eu tô fazendo isso. Tá dando muito certo. Muito certo. Porque você merece. Você é merecedor e você é muito bom. Obrigado. Você enriqueceu o meu podcast. Rumão, Miguel. É, você vai se ver muito rápido. Agora que você veio no nosso, o nosso já vai crescer um pouquinho. De verdade. Felipe, obrigado de coração. Quer falar mais alguma coisa? Tenho mais algum recado? Tô super bem, querido. Obrigado. Mas já foi uma satisfação estar aqui com vocês. Não, e a gente quer fazer xixi e fumar um cigarro. É, é isso. Então vamos lá? Então vamos pra câmera do geral ali. Vamos dar um tchau pra galera. Valeu, galera. Tchau, valeu. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal. Sigam o Felipe Campos. E aciona o sino. Tem que assinar o sino. É, aciona o sino aí. É, aciona o sino lá. Aciona o sininho. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.